Estamos em Harvard Bay, hoje, no Pier Urangã. Esse pier foi construído em 1913 a 1907, em torno de 4 anos. Esse pier foi construído para fazer carga e descarga de carvão, exportação de carvão, madeira e açúcar. Hoje ele tem um comprimento de 898 metros, mas antigamente ele era 1,108 km. Só que uma parte foi demolida porque era uma embarcação antiga e a cidade resolveu conservar essa parte de 988 metros. Mas antes era um pier bem mais longo e era para isso que era utilizado esse pier. Antigamente, para escoamento de importação, exportação de açúcar, madeira e carvão. E hoje é um ponto turístico que as pessoas vêm para olhar a Bahia aqui. Tem bastante flores em toda a região. E dá para você enxergar os peixes, os cargumes. Olha, tem um pessoal lá nadando a água bem puristalina. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais lá pelo lado direito que vai aparecer. O que é isso? Gostoso? Ai, comeu, que estranho! Tro rer吧! Legal! Mel Где? Música Ai, comeu, que estranho! Para dénfeld, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.